A nível da África Ocidental, Cabo Verde se encontra na lista dos países com maior taxa de eletrificação. Resultados estes que conforme um estudo advém de investimentos públicos e privados no setor da energia, sobretudo no que se referem aos programas de eletrificação rural e projetos de extensão e reforço da rede elétrica. Cabo Verde, nesta matéria, tem, digamos, comparativamente aos outros países da região, uma posição privilegiada. Os instrumentos e mecanismos de financiamento que vão ser postos à disposição dos 19 países da região subsaeriana podem ser importantes e vão constituir também uma importante oportunidade de negócios para as empresas nacionais. A nível da extensão da rede para as zonas rurais, o Diretor Nacional das Indústrias, Comércio e Energia, diz que o objetivo do programa do Governo é alcançar a meta a ter 2021, considerando que este projeto se encontra centrado na questão do acesso aos equipamentos e acessibilidade dos preços. A extensão da eletrificação com o projeto que estamos a arrancar agora, da eletrificação de Ribeiro de Engenhos, vamos ter ao nível de onde, até onde é possível estender as redes, 100% do território coberto com redes elétricas. Acesso sustentável tem vários critérios a cumprir. Um deles é não só ter o acesso físico à ligação à rede, mas depois a acessibilidade dos preços, a questão da qualidade da energia e a legalidade do consumo. O projeto ROGEP está orçado em mais de 200 milhões de dólares, beneficiando 19 países da África, incluindo 15 da CDAO. A finalidade é trabalhar o mercado de energia renovável, melhorando o ambiente desses países, a fim de ter mais negócio à volta deste mercado fora da rede. Segundo a técnica Irmelinda Lima, o projeto conta com duas componentes fundamentais. Provê desenvolver todo o ambiente à volta deste negócio, que envolve também assistência técnica a empreendedores, mas também há uma segunda componente, que tem a ver com a disponibilização de uma linha de crédito. O projeto regional de eletrificação fora da rede foi aprovado em 2017 e será implementado pelo Centro de Energias Renováveis e Eficiência Energética da CDAO.